Ah, meu Rio de Janeiro, você continua lindo E o pôr do sol está mais lindo no ar voando A favela, minha favela está linda Passando em novela A rocinha enfeitada, cheia de amor Lá no alto da serrinha, coloriram a capela E o pôr do sol está mais lindo no ar voando Pegou a batucada no fundo dos nossos quintais Onde tem tireu, o que caçador Na central do Brasil embarcaram nossos ancestrais Malandrade se encontra lá no ouvidor E cada esquina explode, um doze por um Mas não tem caô, segue a procissão Salve o Padroeiro, sou meu Redentor Rio de Janeiro, bastião É feriado, eu bebo uma presa selada Cada badalada, o sino anuncia que hermece Entre ritos e preces, meu Rio de tanta beleza Pedras portuguesas desenham o nosso tesouro Mescres salas, palácios, antigas senzalas Forxaram a mandala de um bom vivão Rogai por nós, cariocas maneiros Vem comigo, que hoje tem Maracanã A favela, minha favela está linda Passando em novela A rocinha enfeitada, cheia de amor Lá no alto da serrinha, coloriram a capela E o pôr do sol está mais lindo no aguanto Ligou a madrugada, no fundo dos nossos quintais Hoje tem xerê, porque caçador Na central do Brasil embarcaram nossos ancestrais Malandragem se encontra lá no ouvidor Em cada esquina explode, um doze por um Mas não tem caô, segue a procissão Salve o paloeiro, sou meu redentor Rio de Janeiro, Lacião É feriado, eu bebo uma presa gelada Cada padalada, o sino anuncia que ernece Entre ritos e preces, meu rio de tanta beleza Pedras portuguesas, desenham o nosso tesouro Mestre salas, palácios, antigas senzalas Forxaram a mandala de um bom vivão Oh, raio por nós, cariocas, padeiras Vem comigo, que hoje tem maracana Que hoje tem maracana É feriado, eu bebo uma presa gelada Cada padalada, o sino anuncia que ernece Entre ritos e preces, meu rio de tanta beleza Pedras portuguesas, desenham o nosso tesouro Mestre salas, palácios, antigas senzalas Forxaram a mandala de um bom vivão Oh, raio por nós, cariocas, maneiros Vem comigo, que hoje tem maracana Vem comigo, que hoje tem maracana Vem comigo, que hoje tem maracana Vem comigo, que hoje tem maracana